Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula Resolvendo Questões de Informática para o Concurso TJ São Paulo 2021. Nessa aula nós vamos já resolver questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Elaborou-se uma planilha no Microsoft Excel com os seguintes valores. Posteriormente, a seguinte fórmula foi inserida em A4. Igual máximo, abre parênteses A1, 2.C2, ponto e vírgula 7, fecha parênteses. O valor que será exibido na célula A4 será letra A, 5, letra B, 6, letra C, 7, letra D, 8 e a letra E, 9. E aí, pessoal, qual a resposta certa dessa questão sobre a função máxima? Primeiro nós temos que entender o seguinte, vamos separar aqui só a planilha e a fórmula com a função máxima que ele pediu. Para quem não conhece, pessoal, a função máxima é aquela que retorna o maior valor indicado nos seus argumentos ou nos seus intervalos. Então é importante saber isso em primeiro lugar. A função máxima analisa o resultado dos seus argumentos e retorna o maior valor. Quem separa argumentos na função máxima e também em outras funções do Excel é o ponto e vírgula. Então a gente tem que identificar aqui, dentro dessa função máxima, que a gente tem ali um ponto e vírgula, tem A1, 2.C2, ponto e vírgula 7. Aquele ponto e vírgula é quem separa argumentos. Portanto, o primeiro argumento aqui é A1, 2.C2 e aí vem o ponto e vírgula separando os argumentos e o segundo argumento é 7, ok? E a função máxima retorna o maior valor dos seus argumentos. Se o primeiro argumento é A1, 2.C2, o que significa A1, 2.C2? Significa da célula A1 até C2, porque dois pontos indica intervalo. Então A1, 2.C2 é lá da célula A1 até a célula C2 e todas que estão entre elas compreendendo aquele intervalo que ali eu destaquei em vermelho. Ali aquele quadro vermelho indica o intervalo que vai da célula A1 até C2. E aí eu tenho que dizer agora qual é o máximo, qual é o maior valor deste intervalo. Deste intervalo A1, 2.C2, que vai da célula A1 até C2, qual é o maior valor, pessoal? Bem, desse intervalo aí, o maior valor é 6. Então quer dizer que eu vou trocar todo esse intervalo A1, 2.C2 que está aí por 6, porque 6 é o resultado desse intervalo A1, 2.C2. Troquei, certo? E agora o que sobrou na minha função máxima? Sobrou o primeiro argumento que resultou 6 e o segundo argumento que já era 7, já era um valor comum que estava no segundo argumento. Então agora eu tenho que analisar o resultado desses dois argumentos. Resultado do primeiro argumento é 6, resultado do segundo argumento é 7. Qual é o máximo entre 6 e 7? Qual o maior valor? É 7. Então o resultado final da minha fórmula é 7, porque a função máxima, como eu disse, ela retorna o maior valor do resultado dos seus argumentos. O primeiro argumento deu 6, o segundo argumento já era 7, entre 6 e 7, o maior valor é 7. Por isso a resposta é 7, que nós vamos encontrar aqui na letra C de Canadá, como sendo então de fato o gabarito e a resposta da nossa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, se marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.